Olá, bom dia, bom dia Três Lagoas, bom dia região, bom dia mundo Manhã chuvosa em Três Lagoas, quarta-feira, 28 de setembro de 2022 Vamos tocar até a hora que a internet fechar, porque está com o tempo nublado hoje em nossa cidade Bom dia a você, boa quarta-feira, abençoar a quarta-feira Previsão do tempo para Três Lagoas, chuva o dia todo, máxima 25, mínima 19 Chuva durante todo o dia Santo do dia, hoje é dia de São Venceslau São Venceslau, rogai por nós, estamos precisando Pepe, aquele programa da Prefeitura Municipal de Três Lagoas Que renegocia dívidas, se você tem alguma dívida para o município de Três Lagoas Ele foi prorrogado Então você tem mais um prazo, até o dia 9 de dezembro Para negociar, renegociar as dívidas com o município de Três Lagoas Tem ótimas, ótimas condições para você acertar a vida com o município Servidores públicos do Estado, servidores estaduais Concursados, convocados, ativos, inativos Sábado o dinheiro está na conta, Zambuja vai depositar na sexta No sábado você já pode sacar, dia 1º, vai votar no domingo com o dinheiro na conta Que domingo é o dia da eleição Faltam 4 dias para a gente decidir o nosso futuro O boletim epidemiológico da dengue é preocupante Somente em 2022, mais de 2 mil notificações de dengue em Três Lagoas Sendo 760 casos positivos para dengue e 18 positivos para leishmaniose Negócio ali para seu quintal e tudo certo Região, tentativa de homicídio com arma de fogo Sabe aquela história de novela? Essa é uma história de novela Aconteceu aqui em Água Clara, 130 quilômetros de lagos Um vai e volta, um vem e vai E tiro aqui e tiro ali Veja as imagens e a informação em nosso site Três Lagoas no ar e web favorita Balneário domingo, dia 2 Balneário público, Balneário público municipal Miguel Jorge Tabox Dia 2 não abre, dia da eleição O dia todo vai ficar fechado o balneário Lembrando que não está sendo cobrada a taxa de entrada Lembra que Herreirão deu aquele bem bolado Ah, vai ficar um tempo sem cobrar a taxa de entrada Mas domingo agora, dia 2 Não vai funcionar o balneário em Três Lagoas Devido, lógico, às eleições Que vai ser durante o dia todo em Mato Grosso do Sul No Brasil, né? Em Três Lagoas a eleição começa uma hora mais cedo Viu gente? Vai dar 7 da manhã às 4 da tarde Não é mais 5 horas antigamente não Então a eleição começa 7 horas Vai até às 4 da tarde No domingo Balneário público não vai fechar Volta na terça-feira Três Lagoas O serviço de acolhimento da família acolhedora Está com inscrições abertas Para você que quer participar daquele serviço de acolhimento Que visa dar uma proteção temporariamente A criança Participa Entra no nosso site E veja como você pode fazer parte da família acolhedora Em Três Lagoas Bom dia, professor Cordeiro Professor Cordeiro está na Vila Aro Bom dia Bom dia, Tom Tom do Sítios Bar Um dos lugares mais gostosos de Três Lagoas Bom dia, Tom Lá do Sítios Bar Distrito Arapuã Olha o caminhão Distrito Arapuã Meus amigos Arapuã Garcias Dessa região rural Amanhã a justiça itinerante vai estar aí no distrito Das sete às onze horas Justiça de graça para você Lá na escola Lá na escola Xavier Tranim Lá na escola estadual Tranim A justiça itinerante amanhã No distrito do Arapuã Na escola Francisco Xavier Tranim Das sete às onze Justiça de graça para você amanhã Vinte e nove No distrito Arapuã Hoje tem Mega Sena Duzentos milhões Mas hoje O concurso da Mega Sena Que está acumulado aí É treze jogos Vai sortear Duzentos milhões Tá bom, meu amigo? Dá tempo de fazer o seu jogo ainda Participa Só ganha quem participa Então a Mega de hoje Tem o prêmio de duzentos milhões Eleitores não podem ser presos A partir de ontem A partir de ontem Terça-feira Os eleitores não podem mais ser presos Mas não é assim também não Tem alguns casos que você Você não, né? Tem alguns casos que a prisão pode ser feita Veja em nosso site Quem está protegido E o que fazer para não ser presos também, né? Desde ontem Eleitores não podem ser presos Também depois da eleição 48 horas também Mas tem alguns casos Mas tem alguns casos Que pode ser preso sim O jovem é preso Por cento de cargados Com mais de graça Esse aqui foi Aqui perto de Trevagoas Em Andradina Um jovem Ele foi preso Com trezentos e cinquenta quilos Trezentos e cinquenta tijolos De maconha Será que Deu problema ou não? O pessoal Achei que terminou Agora Vaga de emprego Hoje na Casa do Trabalhador Que fica na rua Doutor Munir Tomé Oitenta e seis Tem vaga para você A Casa do Trabalhador Abriu às sete horas da manhã Vai até dezessete Não fecha para o almoço E a minha querida Vai querer sair agora Com a caminhonete Mas vamos falar rapidinho Vaga de emprego Então Na Casa do Trabalhador Ajudante de açougueiro Bom dia Aponta Bom dia Atendendo de padaria Tem vaga também Auxiliar administrativo PCD Auxiliar de linha de produção PCD Auxiliar técnico florestal PCD Motorista de caminhão Leve Motorista de caminhão guicho Oficial Auxilir gerais Operador de caixa Auxiliar de limpeza Auxiliar de cozinha Caseiro Caçambeiro Vaga nova Caçambeiro Empacotador Encarregado Setor de concreto Estoquista Funileiro Serrarheiro Servente de obras Representante comercial Técnico E segurança Do trabalho Casa do Trabalhador Fica no centro da cidade Como eu falei Rua Doutor Munir Tomé 86 Vai lá O Jean Alves Jean Carlos Alves Está lá com a equipe dele Esperando Das 7h às 17h Não fecha com o almoço Aqui ao lado Da Diretoria de cultura Antiga estação Ferroviária Bem ao lado Da praça central Senador Ramestet Ao lado da antiga Prefeitura municipal A nossa Dica do dia A dica do dia Hoje vai para um serviço Que eu conheço Há muito tempo E que é referência Em Três Lagoas E toda a região Eu falo do Riquinha Despachante Despachante Por Riquinha Riquinha Ricardinho E a equipe dele Estão lá te esperando Para resolver Qualquer problema Com a sua CNH Com o carro Com o veículo Precisou De uma assessoria Em despachante O nome é Riquinha Despachante Em Três Lagoas Uma equipe que busca O melhor atendimento Mais rápido E a satisfação Do cliente Cuida para o Riquinha São dois telefones 3521 Que é o fixo 3521 588 Ou no celular WhatsApp Manda um recado Manda uma mensagem 99221 4661 99221 4661 Eu falei Despachante Riquinha Riquinha Despachante É a nossa dica do dia Pessoal Boa quarta-feira Chuva o dia inteiro Vai estar gostoso Tomara que não venha ventos Não venha relâmpago Não venha trovoada E nossa quarta-feira Seja abençoada Se Deus permitir Amanhã eu volto Vagas de emprego Notícias Previsão do tempo Salve, salve